Essa é a loja da Moca da Casa dos Estofados. Você que é do ABC vai aproveitar e deixar a casa bonita. Tem ambientes novos que eles colocaram aqui pra você conhecer de pertinho. Pagamento facilitado e descontos, Ingrid. Desconto de até 50%. Lembrando que temos mais de 200 jogos de tanto couro quanto tecido na pronta entrega. Quer o precinho? Um exemplo de preço é esse conjunto. 3 mais 2 lugares, 100% couro, 10 parcelas de 299. Mesinha? E a mesinha pra acompanhar, 10 parcelas de 79. Olha só que preço é Casa dos Estofados. Anote, tem Rebouças, tem Moca e tá tua pé. Isso, telefone Moca 66051090. É a Casa dos Estofados na sua casa. Vem.